Tem que ir aqui, o Basta já entra na sequência lá. Chega o Basta, vamos acabar. Temos pintando, isto são marcas do tempo, que vão se desmoronando, a voz embargar não sai, o prazer pra longe vai, e os olhos vão marejando. Isto é uma grande prova, de quem amou o mestre da vida, veja as manchas em meu rosto, e teus cabelos compridos. Já não existe a paneira do nosso jardim em flor, bem perto de uma bordeira, escrevi numa paneira o nome do meu amor. Amém. Amém. Amém.